GTA Vice City com certeza foi um dos melhores já lançados, e uma coisa que chama muita atenção no game é você poder fazer um código e simplesmente ganhar todas as armas, restaurar sua vida e até respawnar o carro que você quiser. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês todos os códigos do GTA Vice City. Vem com o Nego! Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, o seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje pra falar de GTA Vice City, você curte o GTA Vice City ou não gosta tanto dele? Comenta aí que eu quero ver. O primeiro código é das armas leves, esse é muito bom porque é só você fazer esse código e depois você vai ter disponível ali um cassetete, uma pistola, também algumas armas brancas, submetralhadora e muito mais. O segundo é das armas médias. Como a gente já teve as armas leves, agora as médias você vai ter ali uma granada, você vai ter uma katana, também uma 12 pra você atirar, algumas metralhadoras um pouquinho maiores e um pouquinho mais fortes pra você estar usando também na sua gameplay. E é claro que pra fechar as armas temos as armas pesadas. Essa daqui, galera, é realmente... Cara, se você quiser destruir um tanque, um avião que vinha pro seu lado, faz esse macete aqui e já era, velho. Olha o poder dessa arminha que eu tô usando aí pra vocês, tá doido, velho, tá doida. Essa daqui é uma das mais divertidas que tem pra você jogar. E lembrando também que tem a serra elétrica, tá? Agora falando um pouquinho de vida, temos esse macete que você vai restaurar a sua saúde no máximo, galera. Simplesmente isso, bonitinho, tranquilão. E já que estamos falando de saúde, vamos falar também do colete, né? Porque, pelo amor de Deus, você não pode jogar o GTA sem estar com o coletinho, né, galera? Porque senão dá tudo errado. Então, você usa esse código também, que você vai ficar com 100% do colete. Mudando agora para nível de procurado. É só fazer esse código que você vai aumentar duas estrelas no seu nível de procurado, que fica muito legal pra você poder fugir da polícia e assim ficar divertindo no game. Só que antes de fazer esse código, relaxa. Espera o próximo código que eu vou falar pra você ter alguma chance de sobreviver. E é claro que o nosso próximo é remover o nível de procurado. Sim, galera. Esse código aqui, todo mundo sabe ele lá do GTA San Andreas. Se eu não me engano, é Ressoyan, alguma coisa assim. E, cara, esse daqui é de lei. Porque, é claro, se você está sendo procurado pela polícia, você tem que fugir dela, né? E esse daqui ajuda muito. Esse outro macete aqui também, eu nem posso falar o nome dele, é o que o personagem morre sozinho. Sim, tem um código desse jeito. Mas por que que existe ele? Vamos supor que você está perdido pelo deserto. Faz ele que você vai conseguir como se fosse morrer e respawnar em outro lugar aqui no GTA Vice City. Eu já usei algumas vezes pra fazer isso. E quando eu não sabia, eu ficava procurando alguma forma pra poder matar meu personagem, né? Pra ele chegar e reviver em outro lugar. Então, esse daqui também é bem útil até. Outro também que serve pra essas ocasiões é esse de aumentar a velocidade do jogo. Fica muito engraçado, galera. O personagem correndo, né? Igual o Flash. Então, se você quiser chegar em algum lugar um pouquinho mais rápido ou quiser brincar com seus amigos, daqui também vai ser uma boa. Dessa mesma forma, temos o de diminuir a velocidade do jogo. Como eu já falei no vídeo do GTA V e do GTA IV, se eu não me engano, esse daqui é bom se você quiser fazer uma cutscene. Você vai pular em algum lugar, ativa esse código e consegue fazer aquela câmera lenta bem bonita. O tempo também é uma coisa que, de vez em quando, o jogo tá chovendo e ele não fica tão bonito ou até fica agarrando. Eu lembro que no PlayStation 2, pelo menos o meu GTA San Andreas, ele agarrava demais quando ficava na chuva. Então, temos esse código que é o do tempo passa mais rápido. Você pode fazer ele até ter o tempo ali que você quiser, a chuva passar, ficar de manhã, ficar tarde. O jogo fica mais bonito e fica mais divertido. Esse código que eu vou falar pra vocês, eu já morri com ele, tá, galera? Que é o dos carros explodem. Todos os carros que você estiver olhando, eles vão explodir, igual vocês viram aí na gameplay. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu fiz esse código, só que eu tava dentro de um carro. Então, o carro que eu tava explodiu também. Não faça isso, hein, galera. Não erre, igual eu errei. Realmente acontece e, na época, eu me senti muito burro. Um código que é mais ou menos uma curiosidade é que todos os carros ficam da cor preta. Então, é só você fazer esse código e pronto. Você vai conseguir pegar aquele carro daquele design que você quer. Se eu não me engano, pra sair desse código é só você morrer com o seu personagem, né? Ou se você quiser reiniciar o game, alguma coisa assim. Mais um que é mais uma curiosidade é que a todos os semáforos ficam verde. Daqui também é legal, mas pra gente não faz tanta diferença. É só se você quiser jogar um GTA da vida real, um RB, fingir que você vai realmente viver como se fosse um NPC. Aí sim faz sentido, mas no geral não faz tanta diferença. Seguindo agora para os códigos de veículos. O primeiro se chama esse daí, ó. Blood Ring Banger. Ele é bem bonito, bem legal. Parece aqueles carros de corrida que a gente também reciclou ele. Foi usado também ali no GTA San Andreas. O segundo vai ser o tanque de guerra. Eu resolvi colocar ele aqui porque ele é muito bom, cara. É muito divertido você brincar com o tanque de guerra. Porque ele simplesmente não explode. Então você pode sair dando tiro pra tudo quanto é lado. E assim aumentar o nível de procurado e sobreviver até quando você aguentar. O próximo é o Outblood Ring Banger. Bem parecido com o que eu já falei aqui no vídeo, porém com um design um pouquinho diferente, tá? Mas no geral é basicamente o mesmo carro. Sabre Tudo também é um carro que esse daqui realmente ele é bem bonito. E você pode usar ele aqui como um carro de luxo. Pra você fazer as missões, guardar na sua garagem, personalizar ele e deixar da forma que você quiser. Hot Ring Racer é um carro que tem um design um pouquinho diferente. Esse daqui não parece aquele famoso, sei lá, táxi. Ele parece mais um carro de corrida. E realmente ele corre muito. Out Hot Ring Racer também é bem parecido com o que eu já falei aqui, né? Pra vocês aqui. Só que esse daqui é vermelho. Pelo menos esse que veio pra mim. O carro da funerária é bacana pra você fazer uns memes aqui também na internet. Você pega ele, vai fazendo as missões, faz um drift e também fica muito legal. A limousine, eu já vi muita gente jogando com ela. Principalmente no GTA V. E realmente fazendo o drift que eu já falei do carro de funerária. Só que ela é bacana porque é aquele carro bem longo, né? Bem grande. Mas no geral não tem muita coisa pra você fazer nela. O caminhão de lixo também é um carro que demora pra aparecer no jogo. E vale a pena você fazer e deixar na sua garagem pra você brincar também. E fechando esse pacote de carros que eu falei aqui pra vocês. Temos o carrinho de Golf. Ele também é muito legal. Muito bacaninha pra você dirigir. É muito engraçado. Fica engraçada ali a gameplay. Mas realmente ela é muito lenta. Continuando com os macetes normais. Sem ser de veículo. Vamos passar aqui agora para carros voadores. Carros que voam. Galera, esse código aqui ele é muito bom, viu? Mas não é igual no GTA San Andreas que o carro sai voando igual um avião. Não. Aqui ele dá uma voadinha, uma planada, depois desce. Então assim, é bem específico. Não tem como você usar tão bem igual você usou aí nos outros jogos do GTA. Avançando para o trânsito, fica maluco. Esse daí eu tentei ver uma diferença, mas eu não vi tanta diferença não, tá? Porque o GTA já é maluco por si só. A proposta é essa. E esse código aqui, cara, você pode fazer, né? Mas assim, eu pelo menos não vi tanta diferença. Mas testem aí. E como eu já falei para vocês que todos os carros ficam da cor preta, aqui no código passado, né? Não sei qual foi o número dele. Agora temos todos os carros ficam rosas. Daqui também é bem maneiro, é bem legal. E o jogo fica até bem estiloso, tá? Porque rosa é uma cor bonita. Vamos seguir agora para a direção, fica mais fácil. Muita gente não gosta desse código, fala que ele não presta para nada. Mas no geral, eu pelo menos acho ele bem legal. O carro fica muito mais fluido. Você consegue fazer uma virada e o carro vira na hora. Como se fosse um jogo 100% arcade. Avançando para os carros andando na água. Esse é muito bom porque você consegue ir até o fim do mapa do GTA Vice City. Você pega um carrinho e pronto, velho. Lembrando que tem que cair bonitinho na água, tá? Porque senão não funciona, não. Carros com as rodas gigantes. Fica bem engraçado. Todos os carros, só fazer esse código. Barcos voadores também é muito legal para você usar, para você divertir. Por mais que ninguém use barco nesse jogo, fica divertido também para você usar. E por último, galera. Agora eu vou falar para vocês dois resumões de códigos. Que vai ser roupas aleatórias, personagens aleatórios. Códigos que nem precisa falar todos aqui. O primeiro são os cheats do Tommy Verset. Que você vai conseguir mudar de várias roupas. Controlar vários personagens. Igual eu estou mostrando aí para vocês. Um vai ter roupa aleatória, depois tem o Ricardo Dias, o Mercedes. Todos são personagens do game. E o último aqui são os pedestres enlouquecidos. Também são vários códigos que a maioria dá no mesmo. Porque um, o pedestre fica revoltado. Depois, o pedestre fica agressivo. Então, para mim, quase dá no mesmo. O outro, pedestres armados. Atrai todas as mulheres. Então, você pode brincar com todos esses aqui. É bem divertido, é bem hilário. E vale muito a pena você estar usando esses códigos. Galera, muito obrigado pela moral hoje e sempre. Foi muito legal gravar esse vídeo. Muita nostalgia. Qual que vai ser o próximo jogo? Será que vai ser outro GTA? Comenta aí que eu faço para vocês mais rápido que o Flash. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu. Fui.